Ah, do velho, tem muita ninguém aqui, tá ligado Tá ligado, cadê eu, velho? Tá jogando Pega, Barão, pega, Barão Pega a bola, velho Brincou com tudo, Barone Brincou com o brinquedo Pega ele, Barão Vai matar a careca, é? Já tá furado Pega Pega Poxa, Don Brady, tá ganhando, pô Pega, Barone Pera, Barão Domina Mas o ítalo, você tá ganhando, eu perteno Obrigado.